Pai, eu te adoro Minha vida te entrego Como eu te amo Jesus, eu te adoro Minha vida te entrego Como eu te amo Espírito, eu te adoro Minha vida te entrego Como eu te amo Pai, eu te adoro Minha vida te entrego Como eu te amo Jesus, eu te adoro Minha vida te entrego Como eu te amo Espírito, eu te adoro Minha vida te entrego Como eu te amo Como eu te adoro Minha vida te entrego Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Minha vida te entrego 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 A CIDADE NO BRASIL